Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados e hoje o dia não está como de costume né gente, hoje mais uma pessoa acordou de luto isso mesmo gente, a Lene, irmã de Dona Rúbia, veio no seu Instagram falar sobre o falecimento do seu irmão mais novo gente, ela disse que conheceu ele não tem muito tempo, por mais que eles não tinha tanto convívio assim mas ela a amava e amava muito, porque ela falou gente, que o sangue fala mais alto e infelizmente ela falou que dos irmãos homens não tem mais, ele foi o último, ele era o mais novo e ela disse assim a mais velha, que ela até falou né, como mais velha ela continua aqui infelizmente ele mais novo partiu gente, e ela também deixou um comunicado lá no seu Instagram para suas seguidoras inscritas e um adeus para seu irmão, onde ela diz disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente hoje eu recebi a notícia da sua partida meu irmão e isso me fez refletir sobre a nossa estadia aqui nesse mundo que legado estamos construindo ao lado das pessoas que nos são queridas será que estamos valorizando as relações e afetos que construímos nesse mundo por muitos anos as nossas vidas seguiram por caminhos distintos meu querido irmão, não crescemos juntos mas quando finalmente nos encontramos anos mais tarde todo o amor e afeto que eu sinto por você aflorou você foi uma pessoa incrível divertida, bondosa que só deixou um legado de amor e compaixão para esse mundo hoje eu desejo que você descanse em paz com a certeza de que um dia estaremos juntos novamente nos braços daquele que nos ama e tudo sabe gente então esse foi o comunicado e despedida da Lene para seu irmão que também né gente é irmão da Dona Rúbia já que a Lene e Dona Rúbia são filhas dos mesmos pais não é gente então meus sentimentos a toda a família que Deus conforte o coração de toda a família dos inscritos, seguidores também que acompanham e gostam da Lene da sua família e os comentários estarão aqui para quem quiser prestar seus sentimentos a toda a família que Deus conforte o coração de todos e eu vou ficando por aqui fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima